Escorro O sol Esquenta a minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Tal bem de se esquentar Os seus beijos, minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a parir O querosene da cozinha No feijão cuibu e já deu Cadê o racão? Traz Traz o vestido de chita Que eu quero ficar bonita Que nem uma vez Tenha paciência minha Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Alô, Valmi Cabral! Patrões Verde Patrões Verde Aurélio Produções é o nome da fera Patrões Verde Patrões Verde Patrões Verde Patrões Verde Atos Verde Obrigado.